Os grandes homenageados estão aqui, no Limear das Estrelas, a apresentação Seira Oliveira. Fernando Souza de Or, nasceu em 30 de maio de 1895 em Campo Grande, Paraíba. Desencarnou em 5 de novembro de 1972 em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. No Anuário Espírita, 1995, Lucena nos conta que Fernando Souza de Or foi importante a liderança espírita da cidade de Santa Maria, no processo de organização do movimento espírita local, ao assumir a função de propagador da doutrina no município, de 1930 a 1940. Fernando Souza de Or foi voluntário do Exército, posteriormente incorporado como praça. Alcançou o oficialato em São Gabriel, cursou contabilidade e direito, solicitou transferência para a reserva. Voltou ao Exército durante a Segunda Guerra Mundial, servindo em Bagé. Estava no posto de capitão, quando pediu baixa, e passou a exercer a profissão de advogado na cidade gaúcha de Santa Maria, para onde transferiu residência e passou a dedicar-se inteiramente ao Espiritismo. Casou-se com Maria Altina Pereira de Or, e tiveram 11 filhos. A sua conversão ao Espiritismo se deu em 1932, em virtude do estado de saúde de seu filho, Francisco, desenganado por uma junta médica. Um amigo sugeriu que escrevesse a Sociedade Espírita Allan Kardec, em Porto Alegre. Poucos dias depois, o menino experimentou sensível melhora, e em pouco tempo, estava radicalmente curado. Diante desse fato, toda a família aderiu ao Espiritismo. Orador de raras qualidades, foi muito solicitado para proferir palestras. Poucos dias, participou de inúmeras semanas espíritas, congressos, simpósios e de solenidades diversas. Médio receitista, recebia em sua casa uma média de 100 cartas semanais, de todo o Brasil, pedindo receitas. Pilântropo, além da caridade aos necessitados, em sua casa espírita, prestava assistência jurídica gratuita àqueles que não tinham recursos. Jornalista, colaborou com diversos jornais do Rio Grande do Sul e de outros estados. Escreveu também, de forma permanente, para a imprensa espírita. Presidiu a Aliança Espírita Santa Marinense. Escreveu sete romances espíritas. Romancista, contista, teatrólogo, jurista, militar, diplomado em Direito, tem obras de Direito e Educação. Foi fundador de várias organizações culturais. Fernando Souza Teó levou aos seus leitores e ouvintes a capacidade de compreender o sentido profundo e elevado da vida, seu significado perante Deus, para atingir a perfeição com a simplicidade e clareza que o Espiritismo oferece. Por tudo isso, pela sua vida, Fernando de Souza Duó está no Limear das Estrelas. Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro, no Limear das Estrelas, apresentação Seira Oliveira.